Ela se acordou, ela veio pra cá, me deu a benção, a benção a manhinha, a benção a pai, eu disse, deixa a benção, ela já tinha levado a menina dela já pra Jussarau, pra casa dos avós, tomou banho, tava aqui o meu genro, a minha filha mais nova, aí ela trocou de roupa, aí eu disse assim, Eduarda, tu vai chegar quando? Ela disse, manhinha, ou sábado, ou sexta, ou quinta, ainda falei com ela, mas no mesmo dia que ela viajou, ela não falou comigo no mesmo dia não, ela falou comigo no outro dia, que já foi na quarta-feira, Eu disse, Eduarda, cadê a tua amiga? Aí ela disse, manhinha, a minha amiga, ela tá trabalhando, eu disse, a tua amiga trabalha onde? Ela disse, trabalha aqui em Vitória, tua amiga falquei, aí ela disse, ela é mecânica, aí eu disse, de que? De moto, aí eu fui assim, cadê o marido dela? Aí ela fez assim, o marido dela também tá trabalhando, manhinha, corta a cana, aí pronto, ela fez chamada de vídeo, mas não a mostrou, só mostrou onde ela tava, aí eu fiz assim, ela disse, mãe, aqui tem cachorro, mas não a mostrou o cachorro, aí eu fiz assim, trai um pra Mariana, aí ela fez, não, manhinha, mas já tá tudo dada, pronto, depois daí eu não falei mais, aí falei de novo com ela, Aí eu disse assim, Eduarda, tu já almoçou? Aí ela fez, já, mãe, eu já almocei, e a senhora? Aí eu disse, eu também já almocei, cadê paiinho? Aí eu disse, teu pai tá aqui, aí ele deu a bela, deu a benção, deu a benção, aí de lá pra cá, tentei falar, ligava, ligava e nada, ligava, ligava e nada. Foi a última vez que a senhora conversou com sua filha, tem mais de uma semana isso? Foi, foi a última vez que eu falei com ela. E vocês ainda tentaram entrar em contato com essa amiga que ela tinha dito que tinha ido pra casa dela? A gente falou com essa amiga, essa menina de Deise, aí ela ligou pra gente, disse que ela não tinha aparecido lá, que já tinha feito um ano, que não tava mais morando mais em Vitória, tava morando na usina Maçoaçu. Nesse momento, a senhora ficou sem chão, praticamente, sem contato com sua filha, o único local, a única pista que vocês tinham, foi embora, depois que essa amiga disse que não tava morando lá? Foi, foi isso mesmo. Mas eu já fiquei já estranho, porque quando eu saía de casa, eu abria a porta e ficava brechando ela, na brecha da porta, eu ficava brechando ela. E via ela conversando, Eduardo, tá falando com quem? Com a minha amiga, com a minha amiga. Sempre a gente discutia, mas aquela discussão de mãe e filha, assim, não era discussão. A gente dava conselho a ela, minha filha, minha filha aconselha pro bem, mas ela não viria, não. A gente se vê, mas ela não viria, não viria, não viria, não viria, não viria, não viria, não viria.